Quero voar pra longe Comprar uma casa e construir um bar Ai, ai, onde vem o povo ainda sofre Mas todos sonham encontrar essa paz Ai, ai, lacrimas correm Ainda não se caram Outro amor nas minhas mãos Os traumas ficaram por fora jovens Ao mevelhar Vejo passar as nuvens Na minha janela Dias melhores Até no chão acatroado nascem flores A vida custa menos se encontras a morte Põe injusta mas hoje vejo mais cor Acertei a dor Quero voar pra longe Comprar uma casa e construir um bar Ai, ai, onde vem o povo ainda sofre Mas todos sonham encontrar essa paz Ai, 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 hum O meu amor, o meu empenho O meu amor, o meu empenho Por tudo aquilo que hoje tenho Quero voar pra longe Quero voar pra longe Comprar uma casa e construir um bar Ai, ai, onde vem o povo ainda sofre Mas todos sonham encontrar essa paz Ai, ai, hum E aí Vai, vai, vai